Beleza, estamos no segundo episódio de Naruto ser Ultimate Guerra E bom, meu objetivo é ser o líder de Konoha Sim mano, eu tava vagando pelo mundo e eu quero ser o líder de Konoha Muito obrigado a todos os comentários porque eu já consegui fazer algumas missões E bom, porque eu fiz algumas missões galera Que agora eu tô um pouco mais forte, tô com 3 mil E vocês me deram um bom tutorial A primeira coisa assim que eu quero fazer, literalmente só fazer porque eu preciso É upar o meu Sharingan, tá ligado? Eu tenho que upar o meu Sharingan, então bom, eu preciso aumentar um pouco de Mint Porque é igual Dragon Block, vocês comentaram, então eu sou só um pouco perdido aqui Mas só ver aqui, Skills, pronto, eu tenho que upar 10 de Mint Então eu vou vir aqui e upar o meu 10 de Mint Só pra abrir aqui o meu Sharingan Pronto, eu abri aqui o meu Sharingan e eu não sei nem como se usa, mano Se esse lado aqui é G, ah, G é o meu Sharingan Que top galera, eu não sabia disso daqui não, mano G é o meu Sharingan, então aqui eu desativo Eu não sei como é pra desativar não Tá, ah, já tá, eu desativei aqui sem querer meu Sharingan Mas é isso, isso é salário muito pra eu comprar uma habilidade aqui Que se eu vir aqui, é... Skills, eu acho que aqui é Skills Lear, e é um negócio chamado Afinidade Light Preciso de 20 de Mint Então bom, vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo colocar Calma lá, eu pei É mais 10, ó, Mente, Mente É 500, você viu, já tô ficando sem nada Vamos ver aqui, ó, Afinidade do Trovão Pronto, galera Agora eu já consigo focar nas coisas no Z Antes eu vou ter que tirar o meu Zoom do Z Pronto, agora eu consigo focar nas coisas Mas eu quero... Ah, eu tô focando, eu tô focando Eu quero fazer as missões, mano Eu tô na minha missão atualmente Porque eu tenho que pegar flor Então, bom, vamos pegar aqui as flores Que eu preciso de muitas flores, tá ligado? Muitas e muitas flores mesmo E eu quero ficar forte Eu quero liberar muito o meu Suzano, cara Eu quero ver... Pra eu liberar meu Suzano Acho que eu ia vir aqui, né, que você vai ler E o meu Suzano é... Tantantã... Uh... Suzano... O que que é isso? Não! Eu desaprendi! Cara, eu acho que eu fiz bosta Tá, Suzano Ok, Suzano Vamos ver aqui, no G Não, não, não é no G Será que é no X? Cara, eu não sei ativar meu Suzano, galera Socorro! Beleza, eu comprei o Suzano E eu não sei ativar meu Suzano Vamos ver Suzano Ué Tá, eu tô com Suzano aqui Mas eu não sei ativar meu Suzano, galera Socorro, tá? Eu vou continuar fazendo aqui as missões E eu tenho que treinar e ficar mais forte Porque, tipo, realmente Eu vou dominar Konoha Dominar Konoha não, né? Mas eu quero fazer Konoha o ponto de paz Porque sempre Konoha está em guerra, mano Sempre, sempre Konoha está em guerra E, mano, eu não quero guerra pra Konoha, tá ligado? Eu quero só o que for de bom e do melhor pra Konoha Então, bom Não tem o porquê Konoha está sempre em guerra Konoha tem que estar sempre em paz Então, pera Tá, aqui eu não tô achando nada Beleza? Não, achando eu tô muita coisa, né, mano? É que eu tenho que pegar muitos dessas Tá faltando qual? Hum... Qual eu tenho? Sete Uma que falou que eu tenho sete? Doze Ah... Uma eu preciso de doze Tá, então é a da vermelha É a da vermelha que eu não tenho ainda Onze Vamos lá Ui, ficou de noite Meu Deus, então o PP já deve estar on fire Tá Eu tenho que achar também Além de achar azul vermelho Eu vou ter que achar azul, mano Não, não ficou de noite não Era Lucky Block GG Eu tenho que achar azul Tá, achei uma vermelha Pronto, achei uma vermelha Agora eu preciso só achar azul, galera Achando azul Eu já completo essa minha missão Cara Beleza E, rapaziada Muito obrigado a todo mundo aí que comentou Que tá fazendo esse tutorial aí legal pra mim Aqui tem azul, né Essa beca aqui nessa parte Quando eu tinha azul Vamos ver certinho Nice Só quatro azul, mano Beleza Um Dois Três Aí, quatro Vamos lá Complete Já tenho quatro aqui Tem quatro na minha mão Uh, Protect Nice Roofer de Flores Eu percebi, galera Que ali em cima Tá como o Roofer de Flores Aqui, ó É aqui, ó Por algum motivo Aqui tá como o Roofer de Flores Então, pera lá Mano Eu tenho 800 de TP, velho Eu quero ver como Como eu faço Pra usar o meu Suzano, cara Cara Eu não sei ativar o meu Suzano Talvez eu vou pedir alguma ajuda Pra ativar o meu Suzano Tá Ó Aqui tá contando como o Roofer de Flores Eu fiz aqui a missão do Mizuki Eu fiz aqui A missão do Mizuki Calma lá Ah, deve estar salagado, mano Mas, opa Joguei a espadinha fora Pera Mano O que eu só quero ver Pra eu ficar mais forte Eu já tô com o Sharingan 3 Tomou aí? Deixa eu ver Ah, não Tô com dois Tomou aí Se eu pegar e ativar o terceiro Tomou aí Não Se bem que É bom guardar meus TP, né, mano É bom guardar meus TP 500 de TP Mais 20 de aqui Eu teria que gastar o total Já é mil, tá ligado? Bom É um pouco difícil Eu não sei se a saga Tá dando Bastante Na real Eu não sei porque eu coloquei Shadow Dummy, mano Ai, droga Eu coloquei Shadow Dummy Aqui de otário, mano Beleza Acho que aqui a saga Não tá dando bastante, não Vamos ver Concentration Dois combos E nada de TP Vamos ver É, nada de TP, galera Um TP, mano Não, tá Tá ruim, mano Acho que o esquema vai ser agora Eu abrir Lucky Block Pra eu governar Konoha, mano Tem que fazer alguma coisa, velho Bom Vou abrir Lucky Block aqui embaixo Depois eu volto pra fazer essa missão Tá ligado? Vou abrir Lucky Block aqui Normalmente eu tenho um attack sort Na Lucky Block Meio quatro Lucky Blocks Eu abro aqui com tranquilidade Porque eu sei que eu sou muito sortudo Nas Lucky Block, velho E eu não sei o motivo Beleza Veio o Flor Vamos continuar abrindo aqui essas Lucky Mesmo aqui sendo ruim Uh, eu poderia pegar minério E fazer a da sorte, né, galera Mas Eu tô sem minério Então vamos esperar vir minério Uh, meio ouro Vamos esperar vir minério Que eu pego a da sorte Mas eu não tenho ferro É Eu não tenho ferro Isso aqui é Screw of the Hills Eu ganhei isso daqui Quando eu virei genin, mano Mas eu não sei o que que é Tá ligado? Eu vou ver depois o que que é isso, velho Aqui eu vou pegar minério, né Isso, valeu Valeu, 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 valeu Agora, rapaziada Agora sim eu uso Espera, faz aqui Pronto, nice Eu só quero ver pra pegar meu Suzano, mano Se eu conseguir pegar o meu Suzano, galera Aí eu vou ficar bala, mano Aí eu vou ficar muito bala, velho Tá, vou transformar essas 17 Lucky Blocks da sorte, mano Pega aqui, peguei diamante Pega assim e assim Vamos lá Usando Lucky Blocks 100%, velho Vamos ver Mano, veio o Lucky Billard Bom, eu acho que não pode usar as coisas Lucky, né Na real, não pode usar as coisas Lucky Só que, mano, o que eu tô preocupado é com o meu Suzano, tá ligado? Tá, eu tive azar em uma Morri? Não, não morri Porque eu tinha morrido Tá, eu só não tô enxergando Não morri, eu só não tô enxergando Tá, não tem problema Vou esperar eu enxergar Não tem problema Mano, eu vou abrir mais Lucky, velho Eu não tô enxergando, mas eu vou abrir mais Lucky Nossa, armadura Não sei o que tá vindo aqui Vai ser bom você ver esse cap, né, velho Outro bloco de diamante Ali já perdi o meu bloco de diamante Nossa Lucky Cool Se eu matar essa vaca aqui, o que que vai virar? Sai daqui, Friper Meu Deus do céu, mano Deixa eu ver Lucky Cool Eu mato ela Ela não dropa nada Ela dropa um monte de carne Eu vou perder agora essas carnes Porque o Cooper vai explodir É Nossa, ainda bem que tá lagado o servidor, mano Ainda bem que o servidor tá lagado Beleza, mais diamantes Isso, eu tô com o inventário cheio, rapaziada Documentário cheio Meu Deus do céu, mano Quero ver o que que é isso daqui Tá, bom que eu tô com esse Legal Eu usei e não sei o que que é Legal, rapaziada Legal, legal, legal Mano, eu só quero ver o meu Suzano Como eu faço pra ativar o Suzano, cara Eu vou tentar aprender Galera, eu acho que eu descobri o mundo, tá ligado? Eu consigo ativar o Suzano Mas não fica aparente Porque, ó Eu mudei ali no lado direito Se eu apertar G O meu chakra gasta mais Mas olha a minha velocidade como sobe Eu não sei se isso daí é real, tá ligado? Mas, ó Eu acho que sim, mano Então se eu ver uma pessoa Se partiu apertar O botão e já era, tá ligado? Só que o meu chakra ali, mano É muito que vai, tá ligado? Gasta muito Muito, 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 muito mesmo Bom, vou comer essas carnes aqui, ó E vou tentar lutar contra alguém já Mas eu tenho que ver o meu plano aqui, tá ligado? Tipo, conversar com o máximo de pessoas Que der pra eu me aliar e etc Porque, bom Eu quero o Ben de Konoha, tá ligado? Eu quero muito o Ben de Konoha Eu tenho que ir pra Rufus de Florent Mano, eu já falei que o Rufus de Florent É ali em cima Só que eu não sei porquê não tá indo Eu não sei se é desse lado ou se é do outro lado Porque tem outro desse que é assim, tá ligado? Mas, que eu me lembro era aqui, mano Ó, não tá indo aqui Mano, deve ser do outro lado, né? Só pode ser do outro lado Eu lembro que era aqui Ó, não tá contando Caraca, velho Pode ser ali, né? Bom, pode ser ali Porque eu sei que uma dessas torres aqui Conta como Rufus de Florent Cara Eu não sei se o povo já tá Tipo, tirando um Mega PvP, tá ligado? Mas ia ser bem interessante Mas eu acho que Vamos ver se é aqui É, aqui também não foi não É, aqui também não foi não, ó Não tá indo Bom Eu vou andar pelo Hokage aqui E vou ver o que eu encontro, velho Vou andar pelo Hokage e ver o que eu encontro É bom fazer também uma Uma espada aqui de De diamante, tá ligado? Só pra ficar ligeiro Vocês comentaram que pode sim usar Espada, então vamos usar espada de diamante Aí, ó Agora vamos ver no que Vamos ver no que que dá, mano Vamos ver no que que dá E vamos ver se eu encontro alguém, mano Tô aqui com o meu Suzano O Tá ligado? E é isso, velho É isso Todo mob que eu ver também Vamos matar Vamos acabar com eles Pra ficar cada vez mais forte, tá ligado? Pra ter cada vez mais alimento Bom Aqui tem ovelha A ovelha ainda não conta como alimento nessa versão Ah Olha aqui O problema é que todo mundo escolheu Ryug Ryuga Eles logo roubam meu chakra Então é bom eu focar em muito É, SPI, tá ligado? Eu tenho que tocar Eu tenho que focar em SPI Tô apanhando de quem? Tô apanhando o Inê, mano Ô, nas costas, velho Nas costas Que sujo Nas costas É fraco, é fraco Tinha que ser a Katsuki nas costas, né? Tinha que ser a Katsuki nas costas, né? Tinha que ser a Katsuki nas costas, né, mano? É fraco Nas costas É o Inê É o Inê Nas costas Tá fraco? Ô, vou ver se eu consigo recuperar alguma coisinha minha, tá ligado? Vamos ver o que eu faço Mas, mano Eu vou voltar lá pra onde eu tava, velho Eu vim por aqui, eu acho Vou ver se ele deixa algum item meu Pelo menos comida Alguma coisa Mas nas costas, mano Muito sujinho, tá ligado? Eu acho que eu não posso mais ir pro PVP Também que eu queria ir pra um PVP Mas, mano Isso que é treta, tá ligado? Aí eu morri por aqui Não vai ter mais nada Nada vezes nada Ô, Mafu Ah, a gente tem acostumado O cara já tá corrompendo a Katsuki ali Porque ele é sujo Porque, mano Nenhum Mano Quando eu governar aqui o Konoha Nenhum a Katsuki vai entrar aqui, tá ligado? Quando eu governar a Konoha Nenhum a Katsuki vai entrar Nenhum, nenhum Tem que fazer mais missão Eu tenho que aprender Nossa, tá muito lagado Eu tenho que aprender mesmo A controlar o meu Suzano, tá ligado? Quando eu controlar o meu Suzano Aí sim vai ficar bom Porque, mano Eu não sei se Ó Apertei G Hum Nossa, o lag Ó Vamos lá Apertei G Ó E ó Ó o meu chakra como vai Viu? Ó o meu chakra Cara Cara, eu tenho que muito aprender a controlar o meu Suzano Porque aqui eu fico assim Como o Sharingan Eu não sei o que isso daqui ajuda, tá ligado? Ó só ele lá Eu não sei como isso daqui ajuda Mas, tipo, o meu Sharingan tá aqui, ó Ativado Bonito Vamos ver a luta Nossa, eu vou ver a luta Mano, eu já morri Se vir pra cima Eu vou amassar Uh, comida Deixaram comida aqui Nossa, quem foi? Tô lutando lá Nossa, tem mais comida aqui também Boa Espera Ele acabou com o outro Nossa, agora tem os cachorros aqui Não sei se vai vir pra cima de mim não Será que vai vir? Bom Não, não veio Tá, quem será que é? Oi, é você, T-Siv? Pula, pula É eu mesmo, é eu mesmo Ah, e aí, T-Siv? Você achou que ia te atacar, mano? Achei, achei Eu tô sem nada, mano Eu morri Você morreu já? É, eu tava de costas E o tal de Mafu que tá vindo ali, ó Ele me matou Mano Sabe o que que eu fiz com ele, mano? O que que você fez? Eu, assim Eu tinha Tô numa poção E A look potion, tá ligado? Uhum Só que eu fiquei com o peso da consciência Tipo, um maior vacilo, tá ligado? Tipo, acho que nem Nem valia também Uhum Ah, eu falei aqui Ok, vou esperar Passou seis minutos Passou Nisso É Passou os eventos de tudo Só que ficou de invisibilidade Aí eu tirei tudo Comecei a, tipo, dar um tanto No inês, assim Pula Pô, uma coisa eu tenho Eu liberei o Suzano Só que eu não sei usar E, assim Create and T-Siv É Queria conversar com vocês dois Conversar? Oh, era você que tava com Com uma full corner ali, né? É Era eu Aquele corner ali Olha lá, olha lá, olha lá O Akatsuki Ah, cara Ah, peguei de um horário aí, né, mano? E aí, cara? Tava atrás Tava atrás de você, mano Quer devolver minha espada aí, rapidão? Uma dúvida, uma dúvida Uma dúvida, uma dúvida Olha aqui O que você quer comigo? Ué, você foi o único que tirou Que tirou um PVP bom Eu quero ir PVP, ué? Claro, você matou pelas costas Mas uma dúvida, uma dúvida Ué, por que que adianta? Você vai pegar meu item Eu não vou ter mais nada? Ué, e daí? Isso se você morrer Se eu morrer, você vai pegar meu item? Mas eu vou morrer Como você sabe disso? Não, você eu já matei Mas eu quero nem saber quem é, amigo Ah, vamos fazer o seguinte Ah? Eu vou beber com você Ah, bebê? Oh Vai beber com ele Você devolve minha espada depois? Só a espada Devolvo, vai, mano Ele não precisa Ele tem um monte de matou pela minha Devolvo, devolvo Ladrão safado Pode ser? Vai, vamos, vai Vamos embora Você devolve minha espada também? Devolvo, devolvo, lógico Tá, vai, um, dois, três e vamos Marcha Bate Eita Ó, fazem as suas apostas aí, família 10 reais em Nemafu E 10 reais em Nemafu E 10 reais em Nemafu Vai, Khan Ele tá muito mais forte Ele tá bem forte, velho Peguei a espada Trouxa Devolve a espada Você pode matar ele, viu, Khan Dá, dá, dá Devolve as coisas Dá, dá, dá Tô zoando, tô zoando Uma dúvida Olha aqui, Khan Eu comprei o Suzano E ele ativa no mesmo botão do Sharingan, não é? É, que nem Ah, você tem que trocar a transformação Não, já troquei Aí eu aperto, ó E eu tô perdendo muito chakra Só que eu não fico Só que não aparece É, até a minha roupa Tu diminuiu, mano Não, só roupa Que roupa? Não peguei, não A gente põe roupa, não Eu não peguei roupa, não Mas tem seu vaga Aqui tem ar Não, nem lembro o que eu tinha no inv É, mas eu não peguei roupa, não A única coisa que eu peguei Foi a armadura de diamante, ó Eu não peguei roupa nem comida, o senhor Se eu posso lembrar Peguei armadura de diamante, só Também não Aí é acontecível, né? Aí você vê o que aconteceu Mas aí, mano Você quase me matou muitas vezes Você tem quantos de decks? Consegui uma roupa aqui Oi? Você tem quantos de decks? Vai ficar me atacando, mano? Porra Tem a perna aqui da roupa, aqui, ó Não dá pra ficar sem roupa, né, mano? Ah, valeu Você tem quantos de decks, né? Ah, se eu falar, perdi a graça Ou você vai falar o quanto que você tem? Eu falo, falo, falo Ah, fala aí o seu 20, pio 28 Cicom Ah, 20 30 STR 53 Que isso? 32? Caramba Como que você conseguiu tanto ponto pra colocar STR? Eu só foquei STR, esse é o bagulho Você não... Os mais fortes meus... Vem cá, quanto você tem de mind? 80, que eu peguei três coisas de mind Poxa, como assim, mano? Você zerou a saga por três vezes? Eu zerei uma e tô quase zerando a outra Ah, explicado Ó o maninho, coloca o bloco aqui, um bebê O cara virou, literalmente virou farmas Virou anode Ah, o cara... Só que... Você ficou jogando sem estar gravando? Uma vez sim Ah, tá explicado Mais uma coisa Mais uma coisa Eu tô usando a melhor farma A melhor dica pra farmar Hum, vai passar dica Obsidian Ué, aí você passa pro... Como assim? Mas teleporta, do mesmo jeito Não mostra mais sentido Se você ficar do lado, não Não, teleporta sim Não, se você ficar do lado, não fica não Ele teleporta dentro de você, pô O quê? Não, se você ficar do lado, não teleporta não É, então com você não tá acontecendo Porque comigo os cara teleporta até no chão, véi Nossa, o pai tá com muita sorte, então É, só pode Bom Eu vou indo, então, véi Beleza Então você tá jogando em offline? Isso é muito safado, véi Por quê? Por quê? Porque ninguém tá fazendo isso Qual o problema? É o Farms, é o Farms Bom De errado ele só tá falando Mas ele não tá, né? É, beleza, então Demorou Qual o problema? Deu jogar offline? Não, nenhum Nenhum, nenhum Ih, ficou chateado Ficou maluco Tocou no coraçãozinho da princesa Ficou tristinha Não, não, não Fiquei triste Só falei Não tem nenhum problema Acabei de falar Não tem nenhum problema Não, é que o jeito que você falou Fala, tá bom, então É, eu falei Tá bom, é Deixa aqui, mano Isso aí vai voltar você, tecido Não, para, tecido Eu vou te matar Eu não tenho Eu não tenho Matéria de novo, não Tá A minha dúvida é, tipo O meu Suzana ativa Mas eu não consigo ver É isso? Deve ser alguma outra tecla Não, é que talvez O seu Suzana é visível Para todo mundo, tá? Agora vai embora É, é que talvez Você não tenha a chacra suficiente Tipo, tenta ativar o Sharingan E segurar, sei lá É que talvez Você não tenha a chacra suficiente ainda Ah O que você queria conversar, Oca? Bem Aproveitar que estão vocês dois aqui Eu tô montando uma organização Organização? Sim Pra quê? É a taca E aí, pra que ela serve? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Mano, eu vou matar esse cara Eu vou matar esse cara Eu juro Eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Mas por que ele veio atacar o T-Civ? Que isso? Tem noção Tem noção Oxe, é isso? Eu vou atrás dele Que isso? Que isso? Que isso? Por que ele... Vem Vem Tá bom, tá bom Vem, mas explicando O objetivo da taca É simplesmente nada menos Do que Destruir todas as vilas Ah, não Pô, isso aí Você quer destruir vila? Calma, calma Mas eu vou explicar Sabe por quê? Eu quero destruir todas as vilas Montando uma única vila Ué Você quer destruir apenas uma vila? Não Todas E aí eu vou montar uma só Ah, você quer destruir todas as vilas Pra existir nenhuma E ter só a sua? É, e ter só uma Assim o mundo ninja Vai ter passo pra sempre Porque pensa Qual vila vai ser Se eu pôr outra vila? Nenhuma Assim, tendo o passo pra sempre Só que Tipo, engraçado Que ele também vai causar o caos Mas depois tem uma paz Todo bom Todo bom propósito Precisa de sacrifícios Pra funcionar Não, calma lá Calma aí Peraí, peraí Tá deixando o bigode enrolar aí Na boca Fala de novo Tudo bom Todo bom propósito Precisa de sacrifícios Pra funcionar Entendi E aí? Não, não Eu não Vai ser quatro membros Já tem eu e mais um E aí com vocês dois Seria quatro Não, então Tira eu Porque o meu objetivo É proteger Konoha Tipo Bom Eu quero ser o Hokage de Konoha Pra proteger a vila O que? Sim, eu vou proteger Konoha Konoha vai ser meu Minha Nossa Eu achei que a gente Poderia ser tipo Nós três amigos Mas aparentemente Porque eu não posso Proteger Konoha Eu quero só o bem Da minha vila Não, você pode Mas é que tá A gente tá com Uma ideia aqui Que o Hokage convidou a gente Só que aparentemente Você não tá afim Vai destruir a minha vila Quase, você pensa comigo O mundo inteiro Vai ter paz, Quase O mundo inteiro Não, mas não precisa Destruir a vila Pra ter paz não, mano É o único jeito, Quase Lógico que não, cara Tá bom, tá bom Eu não destruo Konoha Mas destruo todas as outras Não Eu não vou destruir Nenhuma vila Tá zoando, Quase Não, eu não tô zoando Pra que eu vou chegar lá Eu vou destruir a vila, mano Os caras tão vivendo numa paz É só chegar lá Soltar o discurso no jutsu E já era Você realmente acha Que vai funcionar de jeito? Óbvio Sempre funcionou assim Deceive? Cara Mas sempre que funcionou assim Você tá ativando o viajou Por que, seu frango? Foi mal Bom Não, foi mal não Foi mal não Foi mal não Oi, e aí, e aí Se você não aceita O único jeito foi esse Ó os caras, mano Na marolagem, véi Você viu isso? Nossa Tudo bando de sujo Eu ainda fiquei careca Pô Além de eu perder aqui a batalha Eu perdi o meu cabelo, mano Por que eu tô careca, véi? Não Eu tô careca Tá Galera O que eu descobri É que agora eu tenho inimigos Eu tenho inimigos E... E é isso Tá ligado? Eles vão querer destruir todas as vilas E eu vou ter que lutar pelas vilas agora Não vou deixar ninguém destruir a vila Eu sou o Crazy 1007 O protetor de todos Bom Ninguém vai destruir as vilas Esperante Enquanto eu estiver vivo Então É isso aí, tropa Eu tenho que cair de servidor Eu sou o Superhero Superhero Eu sou o Superhero